Agora uma notícia que interessa para você que é trabalhador, com carteira assinada, que trabalha pela CLT. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço decidiu hoje distribuir para os trabalhadores o lucro registrado pelo FGTS no ano passado. E quem tem as informações para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto, estreando aqui no Novo Brasil em Dia, é o repórter Pablo Mundin. Muito bem-vindo, Pablo. Boa noite para você. Boa noite, Ana, Roberto. Boa noite a todos que nos assistem. Olha, são quase 13 bilhões de reais que serão distribuídos aos trabalhadores ainda este ano. O valor foi definido hoje aqui em Brasília durante reunião do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. E essa quantia representa 99% do lucro do fundo no ano passado, que por lei deve ser repassado aos trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 82 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados e o repasse deve começar já na semana que vem. Tem direito ao recurso todas as pessoas com contas ativas e inativas vinculadas no FGTS em 2022. A consulta do saldo da conta pode ser feita pelo site da Caixa Econômica Federal ou pelo aplicativo do celular. Roberto e Ana. Tá certo, Pablo. Um dinheirinho a mais nessa conta aí é sempre bom, né? Obrigado pelas informações. Boa noite para você. Obrigado por assistir.